A Caixa Econômica Federal publicou nesta última quinta-feira um calendário que atenderá os beneficiários do auxílio emergencial que, por algum motivo, tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude. Segundo o banco, 51% desses casos bloqueados aconteceram pela suspeita de fraude do próprio benefício. Nesses casos, o trabalhador deverá comparecer a uma agência da Caixa com um documento de identidade para solicitar o desbloqueio seguindo o calendário abaixo. Nascidos em janeiro, fevereiro e março devem comparecer à agência até o dia 24 de julho. Nascidos em abril e maio, do dia 27 de julho a 31 de julho. Já os nascidos em junho e julho devem comparecer às agências do dia 3 ao 7 de agosto. Nascidos em agosto, setembro e outubro devem se dirigir ao banco do dia 10 ao dia 14 de agosto. Os nascidos em novembro e dezembro devem se dirigir ao banco do dia 17 ao dia 21 de agosto. O beneficiário tem que ficar ligado no aplicativo Caixa Tem, pois esta será a ferramenta que o banco vai utilizar para informar a necessidade de comparecimento a uma agência para a regularização da conta, por meio da mensagem. É necessário regularizar o seu acesso. Procure uma agência, de acordo com o seu calendário de recebimento.